Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Depois que os mensageiros de João partiram Jesus começou a falar sobre João às multidões O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas E vivem no luxo Estão nos palácios dos reis Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim É alguém que é maior do que um profeta É de João que está escrito Eis quem viu o meu mensageiro à tua frente Ele vai preparar o meu caminho diante de ti Eu vos digo Entre os nascidos de mulher Ninguém é maior do que João No entanto, o menor do reino de Deus É maior do que ele Todo o povo ouviu E até mesmo os cobradores de impostos Reconheceram a justiça de Deus E receberam o batismo de João Mas os fariseus e os mestres da lei Rejeitando o batismo de João Tornaram inútil para si Mesmos o projeto de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muito bem, caros irmãos Que nos acompanham pela Rede Imaculada de Comunicação O tempo está próximo O tempo se aproxima Jesus está chegando Jesus vem ao nosso encontro E a liturgia Todo este tempo do advento Também hoje Nos convida a preparar Preparar o caminho Preparar o nosso coração Preparar a nossa vida espiritual Pois o Senhor está próximo Na primeira leitura que nós ouvimos Do profeta Isaías Nós vemos A importância Que a provação Pode ter Em nossa caminhada de fé Sim Temos a figura da mulher estéreo Da mãe estéreo Que não pode gerar Essa figura serve tanto para uma mãe Como forma simbólica Como estéreo Que não pode gerar Mas também ela é simbolicamente O povo hebreu Que foi para o cativeiro E está preso no cativeiro Por isso, caros irmãos Aqui nós temos essas duas figuras Tanto o povo Que está fora de seu país Fora de sua pátria Mas também De forma simbólica Essa mulher estéreo Que não pode gerar Mas Deus Em meio a provação Seja da mulher Que não pode gerar Que para eles Era a maior das provações Seja o povo Que está escravo Deus De tudo isso Ele consegue Tirar pedras boas Pedras preciosas É na provação Que se Demonstra A verdadeira fé É na provação Que nos aproximamos Mais de Deus Muitas vezes É importante A provação Da nossa fé Porque a provação Ela serve Também Para purificar A nossa fé Para purificar A nossa caminhada A Deus Muitas vezes Durante a provação Deus parece Estar distante Deus parece Estar longe Mas nesse momento Talvez nós estamos Tirando alguma sujeira Que ainda nos impedem De ver realmente Quem é esse Deus Felizes Os que das provações Que passam Conseguem sair Mais próximos De Deus Mais purificados Que nunca nos esqueçamos Que não é porque Deus permanece em silêncio Que Ele não está conosco Pelo contrário Temos que aprender A contemplar Deus No silêncio Da nossa vida Como é bonito Perceber Que na maior parte De Deus Na maior parte Do tempo Mesmo Deus Permanecendo Em silêncio Ele nos acompanha Em nossa caminhada Deus está No silêncio De nossa vida De nossa caminhada Por isso É preciso Preparar os caminhos Assim como João Foi preparando Os caminhos Para o Senhor Talvez a pergunta Que devemos nos fazer Nesse tempo É como nós Estamos preparando O nosso caminho Para nos aproximarmos Do Santo Natal Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza Que muitos Muitos Queremos Sair deste Santo Natal Um pouco melhor Queremos E nos propomos A fazer Coisas novas Mas não basta Caros irmãos Não basta O propósito É preciso Termos Atitude De vida Porque Geralmente A gente quer chegar No Santo Natal Diferente Mas nós Nunca vamos Conseguir chegar Se não fizermos Algo concreto Em nossa vida Quem continua Fazendo as mesmas Coisas Vai chegar Nos mesmos Lugares Por isso É importante Mudarmos Atitudes Se quisermos Mudar Também A nossa vida Interior Porque a nossa Vida interior Também é Reflexo Da nossa Vida Exterior Por isso O Evangelho Ainda nos Adverte Nos alerta Para o perigo De não Fazermos Da escuta Da palavra De Deus Uma verdadeira Ocasião De conversão Sim Muitas vezes Nós temos 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 a Possibilidade De escutarmos De meditarmos A palavra De Deus Mas Corremos O risco De não Fazermos Da escuta Da palavra De Deus Uma verdadeira Ocasião De conversão Isso acontece Também Com Os fariseus E os mestres Da lei Eles escutaram A palavra De Deus Jesus Estava pregando Para eles Mas eles Também Não aceitaram A conversão Por isso Estejamos Atentos Não basta Escutar A palavra De Deus Até os fariseus E os mestres Da lei Escutaram Mas não Se converteram Não se converteram Porque tinham Um coração Cheio Um coração Arrogante Um coração Prepotente E nesses Corações Não há Espaço Para Deus Cuidemos Em nossas Atitudes Cuidemos Com nossas Atitudes Porque também Nós podemos Ter um coração Arrogante Um coração Prepotente Um coração Orgulhoso E aqui Não há Espaço Para Deus Os fariseus E os mestres Da lei Vendo Deus Não conseguiram Se converter Realmente E não aceitaram Esse batismo De conversão Pregado por João Batista Será que também Muitas vezes Nós não aceitamos A palavra De Deus Não aceitamos A conversão Em nossa vida Porque Muitas vezes Deus Assim como Enviou João Batista Envia Mensageiros Ao nosso Encontro Mas nós Podemos Estar cegos Cegos Em nosso Egoísmo Cegos Em nossa Vaidade A ponto De não De não Percebermos Deus Deus envia O nosso Encontro Para nossa Conversão Cegos Deus Cegos